Oh my god Chegou um bicho atras do outro agora Chegou o rinoceronte Olha que travou Travou meu servidor aqui Nossa, mas é meio macabra, né? Tem uma história que manda um livro Tem até um livro que tem vida ali O Bicho Tudo Preto Maca Acu Vem verde, nunca vi Tudo verde Tudo, né? Tudo Que bicho Caramba Seis Que Quê? Quê? Acho que ficou muito da hora Bem feito também Ale